Agora no Bom Dia Litoral eu volto a conversar com o Michel Moreira porque ele vai trazer informações sobre essa operação da Polícia Civil que acontece hoje pela manhã aqui na cidade de Paranaguá, aqui no litoral do estado para ser mais preciso e também em Curitiba e região metropolitana. Michel, traga então a informação dessa operação que movimenta aqui a cidade e é mais uma operação para tentar frear o tráfico internacional de drogas, né? Olá PR, mais uma vez bom dia para você, bom dia a todos. O tráfico de drogas então aqui no estado do Paraná, por isso policiais civis estão nas ruas desde as primeiras horas desta terça-feira dentro aí de uma operação que visa desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas aqui no litoral do estado, região metropolitana de Curitiba e também na capital. Ao todo são 11 ordens judiciais sendo cumpridas na manhã desta terça-feira, sendo então 6 de prisão e 5 de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente em Curitiba, Campo Largo, na região metropolitana. Ao todo, 20 policiais civis participam da operação que conta com apoio também dos cães farejadores da Polícia Civil do Paraná. As investigações de alta complexidade tiveram início assim que a Polícia Civil do Paraná identificou uma mulher responsável pela remessa e distribuição de drogas ao líder desta organização criminosa. Conforme apurado, as drogas eram destinadas à capital paranaense, Fazenda Rio Grande, Campo Largo e também Araucária, tudo lá na região metropolitana de Curitiba. Além disso, também na cidade de Matinhos, aqui no litoral do estado. Então é mais uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas e desta vez tendo aqui também como plano de fundo a cidade de Matinhos aqui no nosso litoral. Obrigado.